Volta a falar do ladrão, aquele ladrão que roubou ou furtou o celular de uma mulher em Bangu, só que pegou o celular, opa, tá aqui aberto, foi nas redes sociais e resolveu fazer uma live. Isso, aí ele tá felizão na live, rindo, aí na delegacia, a polícia vendo, isso, Ana Beatriz Lourenço vai mostrar como é que ele tava na delegacia. Ele sentiu a pressão e se entregou, né, mas o Ana, se entregou talvez também porque tenha sido orientado, porque não teve flagrante, e aí o que aconteceu? Foi liberado da delegacia Fachel, já está nas ruas novamente. O que aconteceu? Ele foi identificado pelos policiais, as equipes ali da 34DP, delegacia de Bangu, conseguiram identificar esse homem como Clayton Alves Silva. Esses policiais estiveram na casa do Clayton, foram também no trabalho dele, estavam atrás procurando por esse homem. Ele, por fim, então, resolveu se entregar, depois de conversas também com os policiais ali, junto com os parentes, ele resolveu se entregar na delegacia. A gente tem imagens aí do momento que o Clayton chegou na delegacia de Bangu ontem. Ontem, olha só, dá pra ver ele sendo acompanhado aí pelos policiais, ficharam esse homem, né, as equipes fizeram ali o registro dele. Ele também foi indiciado por furto, foi ali ouvido na delegacia e, por fim, foi liberado. A vítima, inclusive, compareceu à delegacia, reconheceu esse homem como sendo o ladrão, né, o assaltante que levou o celular dela. O aparelho de telefone foi devolvido pra vítima, inclusive, ele tava com o celular na delegacia, devolveu pra mulher, só que acabou sendo liberado. E aí eu conversei com o delegado responsável pela investigação pra tentar entender por que que ele saiu da cadeia. O delegado ali da delegacia de Bangu explicou que não houve flagrante, que ele não tinha também anotações anteriores e, de acordo com a nossa legislação, é assim que acontece. Ele foi, então, indiciado pelo crime de furto, tá respondendo aí pelo crime, mas já tá em liberdade, foi liberado ontem na delegacia. Só pra gente relembrar, esse homem roubou o telefone de uma mulher no último sábado, próximo à entrada do estacionamento do shopping Bangu. De acordo com a vítima, ele passou de bicicleta e puxou o telefone da mão dela. Ele aproveitou que o aparelho tava desbloqueado, abriu a rede social dessa vítima e fez uma live, uma transmissão ao vivo. E aí, nessa transmissão, ele cantava, debochava da vítima. Uma amiga dessa mulher conseguiu gravar a tela do telefone, o que foi, inclusive, muito importante pra investigação, pra que esse homem fosse identificado. Esse vídeo, né, foi enviado aí pros policiais durante esse registro de ocorrência. Ele foi, então, identificado, mas Faxé Silvana, depois de ter sido ouvido, já foi liberado da delegacia. Volto com vocês no estúdio. Olha, obrigado, Ana. Agora, bota a imagem dele de novo aí. Bota a imagem que eu vou ajudar aqui o delegado, porque tem mais coisa pra enquadrar esse cidadão aí. Porque tem o código, o artigo 154A, que é crime de invasão de dispositivo informático. Ele fez isso. Ele pegou o celular, foi lá e entrou na rede social. Isso é crime. E pode tomar quatro anos de cadeia. Então, fica a dica aí pra enquadrar o cidadão que foi liberado porque não teve flagrante. E a lei é assim, tá? Mas não quer dizer que ele tá livre. Agora vai ser feito um inquérito e vai ser mandado pra justiça. Ele vai responder por esse crime. É um abuso, Silvana. Você começa com o crime da violência de você arrancar, levar um bem que não é dele, de uma pessoa. Começa aí. E depois ainda entra nas redes pra ficar fazendo graça. Eu nunca vi isso, gente. Sinceramente. Isso é crime. O que ele queria com isso? Olha lá, todo rindo, engraçado. Achando que... O que ele queria com isso?